Fala galera, seja bem-vindo ao canal Rentabilização. Se você não me conhece, meu nome é Jordão Félix, eu sou empreendedor digital e corporate. E nesse vídeo eu vou te ensinar passo a passo, detalhadamente, ali na tela do meu computador, como você pode ganhar de 3 a 5 mil reais por mês facilmente na internet. E por que eu estou falando facilmente? Por que fácil, Jordão? Porque você pode ganhar muito mais do que isso. Beleza? Você pode ganhar muito mais do que isso. E de 3 a 5 mil por mês, aplicando a estratégia que eu vou te mostrar, com certeza é fácil. Quer dizer, é fácil entre aspas, né? Você vai ter que aplicar. Você vai ter que aplicar a estratégia, vai ter que aplicar a estratégia todos os dias aí no seu negócio. Beleza? Pra você conseguir ganhar pelo menos de 3 a 5 mil reais por mês na internet. Legal? Então vem comigo pra tela do meu computador, assiste esse vídeo até o final e aplica. Aplica. Porque não adianta. Muitas pessoas, elas costumam assistir os vídeos e falam Pô, legal, gostei, bacana. Mas não aplica. E se não aplicar, o que acontece? Não gera o resultado. Tá bom? Se você já é um inscrito no canal, já deixa aquele like pra poder ajudar o nosso canal aqui. O nosso trabalho. Se você ainda não é um inscrito, se inscreva no canal. Assina aí o sininho, ativa o sininho pra poder receber as notificações sempre que eu enviar novos vídeos. Beleza? Então vem agora pra tela do meu computador e confira comigo essa estratégia passo a passo pra você ganhar literalmente de 3 a 5 mil reais por mês apenas na internet. Bom pessoal, agora eu já tô aqui na tela do meu computador. Eu vou te mostrar passo a passo, detalhadamente, o que você precisa fazer pra ganhar de 3 a 5 mil reais por mês na internet. Beleza? Você vai trabalhar como afiliado. O que é um afiliado? Afiliado é uma pessoa que vende produto de terceiro. Você não precisa ter seu produto. Uma pessoa que se cadastra aqui na Hotmart. Hotmart é uma plataforma de comercialização, né? De infoprodutos, de produtos digitais. Você vem e se cadastra nela gratuitamente, tá? Você coloca aqui seus dados, nome, tudinho bonitinho. Se cadastra nela. E aí, essa plataforma, o que ela faz? Ela aceita infoprodutores e afiliados. Você vai ser um afiliado, tá bom? O que são infoprodutores? Infoprodutores são pessoas que criam cursos, colocam nessa plataforma aqui. E aí, vem outros afiliados. Você afilia esses produtos gratuitamente. Ninguém cobra nada, tá? Tudo gratuito. Você não precisa investir nem um tostão pra você começar, tá? Depois que você começar a ganhar dinheiro na internet, aí sim, você começa a investir. E eu vou te falar passo a passo o que você tem que fazer inicialmente. Aí, você vem e se cadastra aqui. Você digita aí hotmart.com.br. Cadastra, né? É bem simples. É bem fácil aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui pra você ver. Vai aparecer aqui pra você criar o seu cadastro. Inclusive, você pode até se cadastrar com uma conta aí do Facebook. Se você tiver, né? Na conta do Facebook, você pode simplesmente, ó, cadastrar. Beleza? Ou simplesmente você vai e cadastra, colocando o seu e-mail e uma senha bonitinha, e você cadastra. Após você cadastrar, o que é que vai acontecer? Você vai vir aqui, você vai ver os produtos aqui. Você vai vir em mercado. E aqui tem mais de 200 mil produtos. Produtos de todos os tipos. Produtos de maquiagem. Tem curso de maquiagem. Curso de dieta. Curso de aprender a tocar violão. Curso de música. Curso de empreendedorismo. Curso de finança. Curso de inglês. Todo tipo de curso que pessoas criaram. Colocaram aqui pra ser vendido, né? E aí você vem, se afilia gratuitamente. Você começa a divulgar esses produtos de uma forma estratégica, de uma forma técnica, de uma forma persuasiva, que eu vou te mostrar aqui, passo a passo. Tudo isso gratuitamente, tá? A forma que eu vou te mostrar é gratuitamente, tá bom? E aí você vai começar a vender, por exemplo. Eu faço isso já desde 2010, né? Desde 2011. E aí eu vendo todos os dias. Eu faço duas vendas, três vendas, uma venda, quatro vendas, cinco vendas. Depende muito do dia, depende muito do mês. Mas com certeza você consegue vender todos os dias e ganhar uma boa grana na internet. Pelo menos, com essa estratégia que eu vou te mostrar, você vai conseguir ganhar de três a cinco mil. Dependendo aí de quanto você vai se esforçar, de quanto você vai trabalhar. Você tem que realmente colocar a mão na massa. Tem que fazer o que eu vou te explicar aqui. Legal? Então vamos lá no passo a passo lá. Melhor coisa, você vai vir aqui em mercado de afiliação. Em mercado, né? E aí você vai fazer. Aí aqui tem os mais quentes, os produtos que estão sendo mais vendidos, né? Aqui são os que são mais vendidos. Olha só, eu não recomendo que você promova esses produtos, venda esses produtos. Porque tem muita gente promovendo, tem muita concorrência. Essas concorrências são muitos profissionais, estão há muito tempo. Então eles investem em anúncios, investem muito dinheiro. 500 reais, mil reais, 5 mil reais por dia em anúncios para poder vender esses produtos. E aí como você está começando, você não vai ter dinheiro para poder investir, etc. Vai ser uma concorrência desleal para você. Então sai fora desses produtos mais quentes aqui. E aí eles são medidos pelas temperaturas aqui. 150 graus, 100 graus, enfim. São as temperaturas dos produtos. A primeira coisa que você vai fazer é fazer uma filtragem. Então aqui você pode escolher os tipos de produtos. Você vai colocar a afiliação com um clique. Onde os produtos estão disponíveis para você se afiliar. Você clicou, se afilia. Você já vai ganhar um link de afiliado exclusivo seu. um código seu que só você tem. E a afiliação por aprovação. Você tem que pedir a afiliação ao produtor, ao dono do produto. O dono do produto vai analisar o seu perfil. Aí vai ver que você é iniciante, que você não tem venda ainda. Não vai aprovar. Então eu recomendo que você faça essa filtragem aqui. Coloque a afiliação com um clique. Todos os preços de produto. Aqui também vou te dar uma dica muito importante. Muitas pessoas quando estão iniciando, iniciam da forma errada. O que elas vêm? Elas vêm aqui logo uns produtos de 500, mil reais. de 2 mil reais. Porque elas sabem que se ela vender um produto desse aqui, ela vai ganhar mais. Por exemplo, um produto de mil reais, quando você vende, você ganha, sei lá, 500 reais, 400 reais de uma vez. Dependendo da porcentagem que o produtor te paga. Só que esses produtos aqui são mais difíceis de vender. Qual é mais fácil? Você vender um produto de mil ou um produto de 200? Ou um produto de 100? Qual é mais fácil? O que você compraria? Um produto de mil ou de 100? Com certeza o de 100. Então é muito mais fácil você vender um produto de 100 do que um de mil. Então, você vai configurar aqui, a escolha entre 100 e 300 reais. Aqui em comissão, o que você vai fazer? Você também não vai trabalhar à toa. Você não vai ganhar só 20%, 10% de comissão. Então, eu recomendo que você escolha aqui entre 40% e 60% de comissão. A maioria das pessoas que tem produtos aqui, os infoprodutores, eles pagam de 40% a 60% de comissão. Quer dizer, se você divulgar aí, por exemplo, um produto de 200 reais e a pessoa paga 50% de comissão, a cada venda você ganha 100 reais. Legal? Então, de 40% a 60% de comissão. Assuntos, você pode escolher aí vários, um assunto específico. Por exemplo, o assunto sobre animais e plantas, sobre aplicativos de software, casa e construção, culinária, gastronomia, desenvolvimento pessoal, design, direito, ecologia, meio ambiente, educação, entretenimento, espiritualidade, finanças, investimentos, hobbies, idiomas, internet. Você pode filtrar, beleza? Só que o que acontece, cara? Olha só. Você vai ver o que você é melhor de acordo com os seus resultados. Então, eu recomendo que você não faça nenhum filtro. Não faça nenhum filtro e não vá naqueles também mais vendidos. Deixa aqui, o produto vai aparecer aqui. Aí você vai testando. O formato não precisa, a moeda é interessante que você escolha a moeda real brasileira. Beleza? E aí você clica em aplicar. Olha só. Aí vai aparecer alguns produtos aqui. Olha que legal. Aqui, um produto aqui de cronograma, um produto de academia do importador, um produto de emagrecimento, de low carb, um curso de desenho. E aí você vai escolher de acordo com o que você acredita que gosta mais, que vai ter mais facilidade de falar sobre aquilo. Mas também você não precisa ser um ético naquilo, não. Você pode escolher qualquer um. A estratégia que eu vou te mostrar, você pode trabalhar com vários tipos de produto, com vários tipos de nicho. Eu vou clicar nesse aqui, que é 60% de comissão. Olha só, é mais interessante. Eu vou escolher esse produto que é um curso de desenho. A pessoa, a artista, ela ensina como outras pessoas a desenhar. Então aqui está dizendo aqui, ó. O curso de desenho, o método fanart 2.0, irá te ensinar a desenhar o seu personagem favorito de anime. Mesmo que você tenha o famoso, não tenha, né? Tenha o famoso dom. Não tenha para desenhar. São seis módulos, mais bônus, mais exercício prático, sem enrolação, que irão trazer resultados visíveis em poucos dias. Olha que legal. Então muitas pessoas querem aprender a desenhar, né? Acha muito legal isso. E aí o que essas pessoas vão fazer? Elas vão comprar, você vai divulgar esse produto do jeito que eu vou te explicar aqui, estrategicamente, tá bom? E aí, quando ela comprar, você vai ser comissionado. Você vai ganhar R$68,06 por cada venda. Legal? Se você fizer simplesmente, dependendo da forma que você trabalhar, o empenho que você tiver, o foco que você tiver no seu negócio online, cara, você consegue fazer que nem eu mostrei aqui, ó. Três, quatro, cinco vendas por dia. Beleza? Então se você fizer pelo menos aí umas duas vendinhas por dia desse produto, cara, você já ganha praticamente R$140,00. Isso aí multiplicado em 30 dias, em 30 dias você vai ganhar R$4.200,00, R$4.000,00 em média. Beleza? Por isso que eu falo de R$3.000,00 a R$5.000,00. Se você se afiliar a um produto que custa R$200,00 e paga 50% de comissão, paga R$100,00, você fazendo uma vendinha por dia, você já ganha R$3.000,00 aí tranquilo, é no final do mês. Tá bom? E como é que você vai fazer? Você vai clicar em Afiliar-se. Olha só, quando você clica em Afiliar-se, ó, olha o que acontece, ó. Você já é um afiliado. Link de divulgação. Vamos clicar aqui pra gente ver o que é que tem. Então, isso aqui é o seu link de divulgação. Tá vendo aqui, ó? Go.hotmart.com. Esse código aqui é seu, é único, é exclusivo. Claro, você vai ganhar um código parecido com esse. Não é esse aqui. Nesse aqui vai ser meu, exclusivamente. Você vai ganhar um código exclusivo seu. Então, quando você, se eu copiar aqui, quando você divulgar esse código, olha só para onde ele vai levar. Ele vai levar para a página de venda do produto. E quando a pessoa comprar através desse link que você divulgou estrategicamente na internet, que eu vou te mostrar, fica comigo no vídeo que eu vou te mostrar passo a passo, você vai ser comissionado. Você ganha a comissão. Então, vou voltar aqui. Beleza? Deixa eu voltar aqui. E aqui, ó, vamos ver aqui em sobre, vamos ver a página de vendas do produto. Aqui que está o segredo. É você analisar a página de vendas do produto. A página de venda tem que ser uma página de venda profissional. Vou te dar um exemplo aqui da página de venda do meu produto. Isso aqui é meu e-book, o e-book Copyright. Não sei se você conhece. O e-book Copyright é o e-book onde eu ensino técnicas de comunicação persuasiva, para poder ajudar os afiliados, infra-produtoras, os empreendedores, a vender com mais facilidade e rapidez na internet, usando aí o poder da persuasão. Então, veja a página de venda como é que é. Definitivo, ó. Este é o único método usado por empreendedores de sucesso para vender todos os dias na internet de forma rápida e simples. E isso aqui é verdadeiro. Por quê? Porque todo empreendedor que aplica Copyrighting, ele vende mais, com mais facilidade, com mais rapidez. O afiliado, o infracudutor, o empreendedor que não aplica Copyrighting, que não sabe, que não conhece sobre essas técnicas de persuasão, ele vende pouco, ele não vende. Infelizmente, isso acontece. E aí, a gente tem aqui a redline, aí tem a videoaula completa aqui, mostrando o que é Copy, ensinando, explicando por que o Copyrighting é obrigatório na vida de qualquer empreendedor para poder vender. Aí aqui tem mais um pouco sobre a minha história, sobre o que eu faço, né? Aqui tem a prova, né? Eu estou provando, né? Aqui, além de eu provar que eu vendo muito aplicando Copyrighting, eu provo que meus alunos aqui, eles vendem muito. Aqui tem vários depoimentos, né? Tem uma playlist no YouTube com mais de cento e poucos depoimentos dos alunos, dos empreendedores que adquiriram o e-book, aplicaram e geraram resultado extraordinário. Tem o e-book aqui mostrando, olha só. Isso é uma página de venda profissional. Tem o e-book, tem falando o que é o e-book, como é que funciona o e-book, o que as pessoas vão aprender com esse e-book. Tem os bônus, os bônus-prêmios. Aqui são ferramentas, são plunguins e temas-prêmios que são vendidos no próprio Hotmart, beleza? E eu ofereço gratuitamente como bônus. Quando a pessoa compra o e-book, elas ganham de bônus esses plug-ins, né? Que são comprados. Se elas fossem comprar separadamente, elas gastariam, investiriam mais de 500 reais. E comprando o e-book, elas ganham de graça, meu. Então, isso aqui ajuda muito o empreendedor, né? Todo empreendedor tem esses plug-ins aqui, né? Os afiliares. E aí tem aqui, poxa, muitos depoimentos, muitos prints de depoimentos de clientes que compraram, o que estão falando do e-book. Então, existe muita prova, prova real, prova social, que esse material, ele é único, ele é exclusivo. Não existe na internet nenhum material, em e-book, pelo menos, né? Que seja tão eficiente quanto o e-book copyright. Ele é o mais famoso que tem. Porque as pessoas aplicam e geram resultados extraordinários. Aqui tem mais provas, tem a garantia do produto. Então, você vê que é uma página de vendas completa, beleza? E aqui, vamos ver agora a página de vendas desse curso aqui. Então, essa página de vendas, ela tem que ter isso, ela tem que ter uma headline. Neste vídeo rápido, eu mostro como é possível, tem que ter uma promessa, como é possível desenhar o seu personagem favorito de anime, mesmo que você não tenha nascido com o dom de desenhar. E não importa a sua idade. Aí tem o vídeo, né? Ele provando o que é possível. Tem a chamada para a ação, quero começar a desenhar agora. Tem falando o que é o método, o método, quanto é o método, a promoção que a gente está fazendo, de 297 para 97, ou em 10 vezes, né? Tem os depoimentos, olha só, os depoimentos dos alunos. Tem o que as pessoas vão aprender com o curso, o passo a passo. Tem falando da autora, né? Quem é a autora, quem é a Mayara, né? O que é que ela faz, como é que ela desenvolveu o método. Tem aqui print, explicações detalhadas. Tem a garantia, tem a chamada para a ação, tem escassez, tem um monte de coisa importante que tem que ter em uma página de vendas, beleza? Então, uma vez que você analisou isso, a página de vendas está legal, você vai lá, se afilia, você tem o seu link. O que é que você vai fazer a partir disso? Você já tem a página de vendas e já tem o seu link. Você vai começar a aplicar algumas técnicas que eu vou te mostrar agora e é muito simples, é muito fácil. Vamos lá. O que é que você vai fazer? A primeira coisa que você vai fazer é você criar um canal no YouTube. Eu sei que muitas pessoas têm medo de criar um canal no YouTube porque não quer se mostrar, beleza? Não quer gravar vídeo se mostrando, tem vergonha, tem medo, alguns não podem nem aparecer mesmo, enfim. Só que isso aí não é o problema. Você vai criar um canal no YouTube e você não vai se mostrar. Você vai começar a gravar vídeos reviews, tá? O que é vídeo review? Vídeo onde você simplesmente grava a tela do seu computador com algum software gratuito. Aí você pode, se você pesquisar no Google aí, é software para gravar tela gratuitamente. Vai aparecer diversos, 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 beleza? Tem uns profissionais, tem uns pagos, mas não há necessidade de você comprar agora. Tem vários gratuitos. E aí o que acontece? Você vai simplesmente criar pequenos vídeos falando do produto, mostrando aquele produto. Por exemplo, aqui. Olha só que interessante. Então você vai pegar aqui as próprias informações que tem na página de vendas do produto. Você vai criar o vídeo. Neste vídeo rápido eu vou te mostrar como é possível desenhar o seu personagem favorito de anime mesmo que você não tenha nascido com o dom de desenhar e não importa a sua idade. O que acontece? Você pode usar o PowerPoint para poder gravar a tela do seu computador. Você vai escrevendo, né? Você precisa nem escrever. Na verdade, você só precisa copiar. Por exemplo, aqui. Aprenda a desenhar os personagens favoritos de animes em sete dias. Mesmo que você não tenha nascido com o dom de desenhar. Com o método único e simples que funciona para todas as idades. Preste atenção a partir de agora como você vai aprender. Então tudo isso aqui você vai copiar e você vai criar os slides. Passando os slides, né? E falando. Você vai falar. Você vai simplesmente falar. Você vai aparecer os slides. Aprenda a desenhar. Essa técnica chama Video Sales Letter. Beleza? Que aparece ao mesmo tempo que está aparecendo as letras. Aparecendo a escrita. Você está falando. Você está narrando aquilo ali. E é muito fácil de fazer isso. Muito simples de fazer isso aí. Aí você coloca lá. Você pega aqui. Confira agora o que vários alunos estão falando do método FanArt. Porque ele funciona. Porque ele é o melhor. São mais de 35 mil alunos em toda a nossa história. Toda a nossa história. Todos 100% satisfeitos. E de quebra temos indicações máximas no Facebook e na Hotmart. Olha o que o aluno Jorge Itál falou. Então você vai narrar isso. Você vai falar dos produtos. Dos benefícios. Agora entenda o que você vai aprender com esse curso. Olha como ele é simples. Confira todos os detalhes dos módulos do curso. E logo abaixo diversas imagens de como serão as aulas. Aí você vai falando aqui. No módulo 1 que é a análise de imagem. Você começa aqui. Nesse módulo você vai aprender como analisar. Você pega a página de venda do produto e você cria um vídeo. Olha que interessante. Você cria um vídeo sales letter. Um vídeo pequenininho aí de 1, 2, 3 minutos. No máximo cara. No máximo. Eu estou aplicando uma estratégia parecida com essa. Está aqui. Esse tipo. Só que não é um review de produto. Eu estou fazendo review de produto. Eu estou gerando conteúdo desta forma. Para poder atrair as pessoas. Eu comecei esse canal tem 3 dias atrás. Para atrair as pessoas e vender através de várias técnicas. Aqui dentro do próprio canal. Só que você vai usar outras técnicas. Para poder atrair as pessoas para esse canal. Para fazer com que o seu canal cresça rapidamente na internet. Então o que acontece. Você vai vender. Você vai fazer tudo isso aqui. Ah. E se você não sabe quem é a Mayara. A professora Mayara. Bom. A Mayara Rodrigues. Ela. E você vai falar. E simplesmente copiar. E colar no seu slide. Você pode usar o canvas. No vídeo anterior. Eu mostrei como você faz isso aí no canvas. Só que você pode fazer no powerpoint. Você pode fazer com algum gravador de tela aí. É muito simples. É muito fácil. Você não precisa se mostrar. Beleza. E o que você vai fazer. Você vai mandar esses vídeos. Esses vídeos que você vai mandar para o seu canal. É um vídeo focando no terceiro momento do avatar. Então os vídeos. O vídeo que você vai fazer. É chamada. Mas será assim. Será mais ou menos assim. O método fanart 2.0 funciona. Estou dando um exemplo com esse produto aqui. Mas você pode fazer isso aí com centenas de produtos. Você pode criar centenas de vídeos. Desse jeito. Para cada produto. Olha que interessante. Você não precisa ter um nicho específico. Você precisa só explicar. Você entendeu? Só explicar. De uma forma persuasiva. De uma forma. Usando o poder do copyright. Porque geralmente essas páginas de venda já tem muita copy. Geralmente as páginas. As pessoas que criam. Já manjam de copy. De repente. Não foi nem o próprio criador. O próprio dono do curso. Que criou a página. De repente. Ele contratou um copyright profissional. O cara foi lá e fez. Então a cópia já está perfeita. Para você criar esse vídeo. E aí você vai colocar. O método fanart. O método fanart. Funciona. Porque o método fanart. É o melhor do Brasil. Né. Não compre. O método fanart. Antes de assistir esse vídeo. Você só vai atrair. Pessoas que já sabem desse produto. Que já estão sondando. Que já estão querendo comprar. E aí elas vão assistir o seu vídeo. Só para poder eliminar. As possíveis objeções. Que estão impedindo. Elas de comprar. E aí quando você faz isso. O vídeo review. A pessoa se convence. Que aquilo realmente é bom para ela. E aí ela vai e compra. Beleza? Simplesmente fazendo vídeo review. De dois, três minutinhos aí. Tem muitos canais aí. Na internet. No YouTube. Fazendo vídeo reviews. Ganhando muito dinheiro. Sem desaparecer. Muito dinheiro. Quando eu falo de muito dinheiro. Ganhando de vinte a trinta mil reais. Só com o YouTube. Só que você vai ser mais esperto ainda. Você vai ser mais inteligente. Você vai aplicar uma estratégia agora. Que eu vou te mostrar. Para você. Além de você usar a copy. Como eu falei. No texto. No título. Para poder atrair somente as pessoas. Que estão sondando aquele produto. Você vai divulgar. Esse seu canal. Esses seus vídeos. De uma forma inteligente. Aonde? No Facebook. Está ok? Deixa eu fechar aqui. No Facebook. E no Instagram. Você vai criar. Uma fanpage no Facebook. E você vai criar. Uma fanpage no Instagram. Não simplesmente. Divulgando o vídeo. O vídeo. Exato do review. Mas simplesmente. Fazendo uma chamada. Por exemplo. Você pode. É. Colocar. Uma imagem do curso. Uma imagem do curso. Da sua fanpage. E com uma chamada. Mais ou menos assim. Entenda de uma vez por todas. Por que o método fanart. É considerado o melhor do Brasil. Por que o método fanart. É considerado o melhor do Brasil. Clica aqui para assistir o vídeo. Então você vai divulgar. Você vai divulgar. No Instagram. E você vai divulgar. No Facebook. Beleza? E obviamente. Nos canais de divulgação. Do próprio YouTube. Que é o Blogger. Que é o Tumblr. Enfim. Para você poder atrair. Somente as pessoas. Que estão querendo. Já querendo comprar. Aquele produto. Você consegue fazer. É. Com esse produto. De tíquete baixo. Cara. De uma. A três vendas. Por dia. Facilmente. Somente com vídeos reviews. Vídeos rápidos. Vídeos simples. Você consegue aí. Faturar. Pelo menos. R$200 por dia. R$200 por dia. Tranquilamente. Com um produto barato. As pessoas. Elas gostam de comprar coisas baratas. Elas não querem comprar. Cursos caros. De R$500. De R$1.000. De R$2.000. R$3.000. Elas querem comprar. Cursos baratinhos. E esses custos baratinhos. É que você consegue vender. Para o último momento do avatar. Beleza. E com isso. Você vai crescendo. O seu canal. As pessoas vão. 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 É. Comprando. Através do seu canal. E aí. Você vai colocar os links. Eu não vou nem explicar. Como você coloca os links aqui. Por quê? Porque no vídeo anterior. Assiste o meu vídeo anterior. Para você ver. Que eu dei uma explicação. Completa. Como você usa os links. Como você encurta os links. Como você deixa o seu link persuasivo. Como você usa. Faz a descrição. E o SEO. Inteligente aqui. Para poder. Atrair as pessoas. Para poder. O seu vídeo aparecer nas buscas. Então tem um tutorial. Passa a passo. Que eu compartilhei. Com você aí. No vídeo anterior. Então assiste o seu vídeo anterior. Tá bom? Mas você entendeu a ideia. Que você consegue vender. Você consegue vender. Todos os dias. Fazer de 1 a 3 vendas. De no máximo 200 reais. Produtos baratinhos. Tá bom? Somente com vídeos reviews. Usando. Ou o canvas. Para poder criar as copies. As copies já estão criadas. Olha só. Já estão criadas. A própria copy. Tá aqui. Se você for divulgar meu produto. A copy. Tá aqui. Se você criar um vídeo review. A copy. Tá toda aqui. Tá completa. E é bom que você pode usar até os vídeos. Aqui nos depoimentos. Dentro do seu próprio vídeo. Para poder persuadir. Ainda com mais eficiência. A pessoa. A pessoa que está interessada. E assim você consegue fazer vendas. Todos os dias. E faturar de 3 a 5 mil reais por mês. Facilmente. Somente no YouTube. Com vídeos review. É a forma mais simples. É mais fácil. Mais barata. Porque você não investe em nada. Em nada. Em nada. Em nada. Para poder começar a ganhar dinheiro na internet. Como afiliado. Legal. Agora se você quiser ir além. Tá. Se você quiser ir além. Se quiser. Se tornar aí um afiliado. Expert. Um afiliado profissional. Quiser aprender todas as estratégias de marketing digital. Para você trabalhar. Não só essa. Mas todas. E faturar. Muito dinheiro. Pelo menos. Acima de 30 mil reais. Por mês. Eu recomendo que você adquira. O melhor curso. Para quem deseja se tornar uma afiliada profissional. Que é o curso. Fórmula Negócio Online. Link deve estar por aqui. Em algum lugar. Em algum card aqui. Ou na descrição. Que é o curso. Fórmula Negócio Online. Do Alex Vargas. Esse curso já tem mais de 100 mil alunos. Tá bom. Já tem. É. Muitos afiliados. Ganhando 20. 30. 50 mil por mês. Trabalhando de afiliado. Afiliado profissional. Que aprenderam passo a passo. Nesse curso. Esse curso vai te ensinar tudo. 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 Tudo que você quiser. Tudo que você possa imaginar. Para você trabalhar como afiliado. Beleza? Agora se você não. Ah Jodão. Mas eu estou sem um pouco de grana agora. Eu prefiro começar. Depois que eu tiver. Conseguir uma grana. Eu invisto. Então começa. A gente que eu te falei. Começa aí. Aplicando essas técnicas simples. Aí com vídeos. Reviews no YouTube. Começa a ganhar um dinheirinho aí. Assim que você tiver o seu dinheirinho. Você começa a investir aí nos cursos. Que eu te indiquei. E vou te indicar outras ferramentas profissionais. Para você se tornar um afiliado de sucesso. E faturar muito dinheiro na internet. E viver exclusivamente do marketing de afiliado. Legal? Se você gostou desse vídeo. Curte esse vídeo. Compartilhe nas suas redes sociais. E poder ajudar outras pessoas. Porque eu acredito que. Muitas pessoas não sabem como começar. O que precisam fazer. Acreditam que tem que investir. Não há necessidade de sair investindo logo. Dá para começar sem investir nada. E depois ganhar um dinheirinho. E começar a investir. E poder crescer o negócio. Beleza? Então divulga bastante aí. Se você ainda não é inscrito no canal. Se inscreve no canal. Ativa o sininho para receber as notificações. Sempre que eu mandar novos vídeos. Legal? Então é isso aí. Um abraço. Muito obrigado por ter assistido até aqui. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.